Como foi esse campeonato que a gente desejava e que estávamos à espera de fazer, porque contávamos entrar com uma vitória, mas já passou e já refletimos, já vimos o que é que... O ano não estivemos tão bem, se calhar a ansiedade de que queremos fazer tudo tão perfeito limitou-nos a fazer algumas coisas do que tínhamos feito tão bem na pré-época, mas agora é pensar no próximo jogo e ir a Moreira só com um único objetivo, que é a vitória, trazer de lá os três pontos. Houve algum deslumbramento, digamos, pela boa pré-época que fizeram? Não, não, não houve deslumbramento nenhum. O grupo tem bem noção das qualidades e tínhamos noção das dificuldades que íamos encontrar com o Setúbal, temos noção das dificuldades que vamos encontrar em Moreira, mas também temos noção, isso que fica bem claro, da qualidade que há dentro do grupo, da competência que há aqui dentro do grupo e do trabalho que foi feito neste último mês e meio, porque as coisas não caíram do céu em tantos jogos que a gente fez na pré-época e tanta coisa boa que a gente fez na pré-época, agora não se pode deitar ou pôr tudo em causa só por este jogo. Portanto, estamos bem conscientes daquilo que temos que fazer e só com o único objetivo que é trazer os três pontos da Moreira de Campos. Não tenho dúvidas nenhumas, não tenho dúvidas nenhumas, porque é que me digo? A gente trabalha diariamente, vê a qualidade, a competência, a união que há aqui no grupo e, portanto, isso foi só um jogo. Portanto, o que é que conheces a equipa do Moreirense? Não, estamos bem identificados, a equipa técnica trabalha diariamente connosco, passa-nos essa informação e temos bem identificado aquilo que é a equipa do Moreirense, que é uma equipa pregosa, uma equipa que acaba de subir, mas que tem qualidade e estamos precavidos para aquilo que vamos encontrar em Moreira de Campos. Não, não, nem pensámos que é um jogo com o Benfica, nós pensámos só neste momento no jogo de Moreira de Campos e o acumulado de pontos, porque é disso que a gente precisa e para continuar no topo da tabela. Pessoalmente, já há esse campo que joga o Torreira de Campos, tem sido central, como é que é? É como tenho dito até agora, quando o Ministro precisar, estarei disponível para ajudar a equipa e é assim que vai ser até ao fim.